Será que você vai jogar solitário? Posso ir jogar? Posso ir jogar solitário? É o Spider solitário. Ai, tem aqui umas pantufas 35 tão giras, Patrícia. O meu é o 34, portanto, estás com sorte. Portanto, vocês são 5. Eu vou jogar FIFA. 35 é de quem? É da Bia. Hã? E apostava. Tru-tru. Inês? Hã? Desculpa. As pantufas é de quem? É da Bia? Não, não. Era mesmo para ti. Ah, ok. A minha filha calçou 30. Vai com calma, tá? Sim, mas pronto. Nem tu não seja calçou isso. Claro que não. Acho que é grande. A gente tem barbatanas. Mas faz parte disso. Não sei como, mas empataram. O que é que tem 7 minutos que não ouvi? Saberam que falou por cima. Vem jogar? Sim. Então entra. Calma, o valor não está a abrir. Tá, vocês dois é self. Lembra-se. Oh, sereba. O professor disse mais alguma coisa. Isso. O quê? O que é? O que é? Caraca. Eu brinca, meu. Não disse mais nada. Eu estava a ser cagado completamente. Ok, mas ele vai dar aula no mesmo dia que vai dar aula hoje? Ele disse, vão lá, marcamos presença e vejamos. Pronto. Também quando lá vamos, fazemos grande coisa. Tu tens o Moodle e tens também... Olha só uma cena. Tu vais à aula dele fazer o quê? Nada. É pelo tanto, é um pronto. Não vale a pena estar a chorar. Não vais à aula dele. Mas eu não... Porque ela só te vai dar trabalho. E aí, aí, aí. Pronto, eu não estou a dizer isso. A cena é... Já está a baixo. Tu só vai... Tu só vais lá, marcar a presença no Moodle. Podes ir lá para dizer olá ou adeus. E ele só vai, tipo, ativar as cenas que faz no Moodle. Ok, os trabalhos já lá estão desde 2005. Ele só vai ativar aquilo. Pronto, mas eu não estou a dizer isso, portanto. Se eu puder falar, está-se bem. Estás a dizer isso. Estás a dizer que tens duas aulas sobrepostas. Sim, tenho duas aulas sobrepostas e uma delas. A outra vaca vai lá estar para ver se a gente aparece. E porque temos que saber o nome. Tens que tirar a outra, não tens que tirar esta. Tô na outra. Hã? Estou a ver se o que é que o professor disse. Ouvi. Pois é que eu estou a repetir já pela terceira vez. Adele, só vais lá, marcar a seguridade, arrancas para a outra. E vais lá a outra, marcar a seguridade e lasers também, porque já deste modelo. Pronto, boa. Foi o que eu lhe disse. Eu não vou estar numa aula a repetir. Não tenho mais o que fazer. É daquela maneira que não perco termos de vídeo. Mais ainda do qual já vou perder. Ela mandou-me outra vez e-mail a dizer que sim, que podia ser segunda-feira. Portanto, segunda-feira, agora lá está. Eu recebi mais um e-mail qualquer a dizer... Se eu potei a segunda-feira qualquer. Se são dia 15 às 19. O quê? Eu recebi um e-mail a dizer se são dia 15 às 19. Sim. Ela vai querer que tu apresentes 10 folhas com uma mini apresentação. Ou seja, um mini portfólio em 10 folhas. Queres que eu te respondo a quem é que eu vou apresentar? Eu não vou apresentar nada. Eu vou lhe dizer nada. Não, não sei. Não tenho tudo. Mas o guião é do quê? Qual é aquele tema? O tema desse portfólio é sobre o quê? É a tua vida. É a tua vida. E depois tens tópicos a falar sobre a tua vida para validares as tuas competências. Eu sei que a minha vida já dá um bom... Ah, ok. Mas, pá, calma, não é? Não vá. Eu vou-te ler aquilo que tens que dizer. Domínio e referência. A nível privado. Liberdade e responsabilidade pessoal. Direitos e deveres laborais. Democracia. Diz que não podes por causa do RGPD. Aprendizagem ao longo da vida. Processo em relação, associativismo e movimentação espírita. Não pode. Vou-te tirar. Vou-te tirar. Não pode. Por causa do RGPD. Estás a revelar. E depois tu tens três disciplinas. Estão... Este ano é tão boa batata. Desculpa, lá. Calma. Cidadania e profissionalidade. Sociedade, tecnologia e ciências. E cultura, linguagem e comunicação. Estas duas últimas são áreas gêmeas. Calma. Cidadania e profissionalidade. Direitos e deveres. Complexidade e mudança. Reflexibilidade e pensamento crítico. Identidade e alteridade. Convicção e firmeza ética. Abertura moral. Argumentação e assertividade. Programação. Sociedade, tecnologia e ciências. Equipamentos e sistemas técnicos. Ambiente de sustentabilidade. Saúde. Gestão e economia. Tecnologias e informação e comunicação. Comunicação. Urbanismo e modalidades. Saberes fundamentais. Cultura, linguagem e comunicação. Inês, ela está-se a basear em todos os sistemas, basicamente, assim, muito cheirares do secundário. Acende pelo que estás a dizer. Acende pelo que estás a dizer, aparentemente é isso. que tu eras minha irmã e que a cadeira estava na costa e que ia ver se tu trouxeres para estar cadeira, mas que depois lhe dizia alguma coisa para dar tempo para ver se tu consegues fazer a venda. Se não deres. Ok. Quando tiveres o carro ou eu for aí, é uma merda qualquer, eu trago a cadeira e ela vem cá a pescá-la. Tá bom. Que fixe, não é? Ah, eu sou de Pucelas. Eu sim, ok. Pucelas é o pé de louros, não é? Whatever, estou-me a cagar, ela é que vem cá, eu não vou lá de um. Se ela quiser que vá ao outro lado, não faz-te também. Ah, ia dizer, Rubénia, mas se quiseres, dá para fazer o porto para o destino também? Não dá-te como fazer o porto para o destino. Tenho até 2023 porto para o destino. Ai, o caralho. Ai, o caralho. Como se ela é com merda, eu vou dizer o outro. É que nós tendo uma cena para uma matéria concreta. Agora, entre 3 a 6 meses a fazer, sabe? Não, não, não. Isso pode se virar contra vocês porque não há nenhuma cláusula, nem nenhum contrato escrito onde está o período de tempo em que tem de ser realizado o curso. A situação é? Para fazer para 2020, só para apresentar em 2023, estás a ver estes mundos todos? Não me ponhas com merda, que ela depois mete tudo de ponta. É que ela responde. Eu já estou de ponta, mas se bem. Eu cheguei lá. Pergunte à Inês qual é que foi o atendimento, só. Pergunte à Inês qual é que foi o atendimento no dia que eu fui lá e escrevi o meu curso. Oh, Patrícia, sabes quantos contratos é que eu já assinei daquela merda? Pai uns 7. 7? 7? 7. Não, não sei. Não, é sério. Não, eu pergunto a ele. Então, eu pedi-lhe uma vez para ela me ligar. E ela, eram 9 da manhã, puta ligou-me. E eu estou. Ah, é Inês Leonardo. Sim. Daqui fala a ele, eu não sei do quê, do RBCC. Eu sei, olha, alguma coisa importante. Diga, e eu, digo o quê? Então, vou sempre tempo a ligar. E eu, eu cá para mim, que caralho, são 9 da manhã. Tipo, tem calma. Está para olhar logo às 9 da manhã. E eu tive que pensar, tipo, segundos, estás a ver. Eu, tipo, ah, ela deve começar a trabalhar às 8. Não sei. Ela está para o caralho, mas eu não. Eu não tenho a vida dela. Olha como outro filho da puta. O seu amigo professor de... O que estiveste no inglês? Ela teve 98. 90 e quanto? 98 e tem-me que ser. E, caralho, como é que isso é possível? Não, e tem-me que ser. Pô, eu só copiei. Eu limitei-me a copiar. Eu sei, eu estava ao vosso lado, lembra-se? Estavas a não ser. Neste caso, estava ao teu lado e estava a ouvir aí nisso. Ela não está cá, mas está em alma, caralho. Oh, Patrícia, já entraste ou não, caralho? Não, isto está a atualizar. Estou com 1.7 megas por segundo. Agora está com 5.4. Se eu pôr um do live e pôr a internet. O Fagundes vai levar o balo à rua, o balo vai cagar em mejar, a Patrícia ainda está a fazer atualização. Ele vai entrar, a gente vai fazer um spike e ela ainda está aí. Foi isso que eu disse. Eu estava a pé da podre, imagina. A trabalhar, estava a fazer coisas de cara a cacar. Oh, estúpido. Então, na segunda-feira, esse animal, eu perguntei, então... Mas ela não tem cá. E ele lá está a trabalhar. Não tem cá. Porque eu já ouvi isto que era o PC do live. Sim. E depois tu mesmo fotografia na cama. Eu estava lá dentro, porque eu na segunda-feira estava atendo as chamadas. E então, como ele está a fazer as chamadas, não pode haver cruzamento de informação, porque senão, por causa do RGPD, a CNS. Então, porquê que ele não me disse, olha, ela está a trabalhar, mas está aqui em casa. Ele disse-me, ela foi ao escritório. Não, não disse-me. Estás a tomar, não é? Estás a tomar. Estás a tomar pelos recursos. Patrícia, Patrícia, o que é que eu te perguntei? Foste para o escritório. Eu não me lembro, mas eu vou ver as... Ah, já, tu disseste, foste para o escritório, já. Uma cena assim, mas eu vou ver as mensagens, calma. Para si. Mas foi algo do género, já. Eu liguei em vídeo-chamada segunda-feira de manhã. Ele atendeu-me, estava a trabalhar. Depois disse, ah, eu já atendi. Ah, tu disseste assim, eu foste para o escritório. Diste, esta semana estou em casa a trabalhar. E tu, ah, ok. Pois, porque quando, supostamente, eu falei com o Saraiva, ele disse que tu tinhas ido trabalhar e estavas no escritório. E eu não sou maluca da cabeça. Quer dizer, às vezes... Mais ou menos. Se o escritório for uma cama, pá, tem grande escritório. É, na sério. Inês, próximo aniversário, já sabes, tens uma foto de beicinho no story. Imagina. Olha, já tenho a Neon. Ontem fiz 16 quilos. Aleluia. Não foi win. Tu estás sempre a dizer aleluia, mas ela nos outros jogos está-te sempre a dar headshot. Ela já fez upgrade, não downgrade. Então não sei porque é que estás sempre a provocá-la. Já está... Eu estou-me a cagar. Não, mas eu disse hoje ao Rubem, tipo, com esse cara que tu estás a jogar melhor. Sabes porque é que ontem, ou win, no último jogo, a gente jogámos mal? Porque o Fagundes entrou. Ele aumenta logo a cena. Não, não. Porque o Fagundes entrou. Já, já, já. Não, porque o Fagundes entrou. Não, não. Mas depois chegou a casa. A culpa é minha agora. Só uma. Boas. Eu acabei de entrar e ouço isto? Não pode ser. Eu vou-te explicar. Eu fiz 16 quilos antes de tu entrares ontem. Tu entraste? O que ela quis dizer é que subiste o nível quando entraste. Não, eu subi, fui o nível de expectativa da energia. Ela fica nervosa. Ah, pá. É isso. O que acontece? O Sérgio disse-me que... Ah. Estás a jogar com o voto? Ele está em arranjos. Está... Sim. Então, Patrícia, já vai bem quanto. Então, em 31% é esse arranjo. Ok. Fagundes, Estalão. Eu. Eu neste momento estou na cidade de On. Sim. Ah? Estou no... Estou no... Lainers 2. Agora. Espera. Espera aí. Espera aí. Faz o quê? No jogo. Aquele... Aquele que te falei do Lainers 2. Ah, não sei. Deve ser. Ok. Ok. Está bom? O DPI está bom? Já, porra, no outro dia. Estás a ouvir? Oh, Sarava, no outro dia. Isso. O jogo bugou todo. Porra, Júlio. Sérgio. Aí estávamos todos fodidos. Vocês não estão a perceber. Tipo, imagina, tu estavas no... Era no Vain ou no Split? No Split. Estavas a ver a garagem. Tipo, ias parar lá acima. Depois aquela merda ia abaixo. Mano, eu não sei como é que eu não levoi, Ben. Está bom o DPI disto. Para ti, não. Então, está muito forte ou está muito alto? E depois... Só pude entrar quando... E agora, porra, disseste que eu... Jogava com o DPI muito alto. E joga? Eu sei. E então? Mas está melhor assim? A Inês está o próprio para o rato e o rato dá para dentro disso. Sabes que agora até não bate. É não. Mas vocês não baixam os DPI do rato. Eu não gosto. Eu baixei agora para experimentar. O Sérgio parece que está a varrer o tapete. Está ali. Eu já comecei sempre. Está bom? Eu não sei. Ascense. Ascense. Calma aí. A minha ascense é 0.5. E eu? Moro. E eu? Então descobri agora uma cena no Vinter de Camadrinha. explicou-me ela é minha cabra, não é pior que eu então imagina, eu fingo que vendo uma decena que já não quero vender aqui digo que ela comprou ela dá-me feedback positivo tipo 5 estrelas e temos boa pontuação máxima até que foi mal de alguém dar uma pontuação péssima ou eles forem bater a pontuação até eles descobrirem que isso acontece com os feedbacks só não recebes o dinheiro tu tens uma opção que supostamente podes vender ou comprar fora da vinta mas pela vinta, imagina se a vizinha aqui do lado quer comprar uma merda qualquer eu posso já estou já estou-te a convidar filha, isto, amor, isto não para a minha senso é 1200 isto, tá, tá, tá já está bem ai, Sareiva, não comeces pelo amor de Deus olha, espero que não comeces olha, Fagundes hoje eu pedi-me um erro só só dizia erro vale 7 estou a reiniciar Patrícia oi 15 dias está quase ah, olha já consegui resolver aquela merda da segurança social é sério? tanto me passaram uma chamada e depois ia abaixo tanto papel que eu coiso hoje hoje não foi ontem, não foi? hoje ficou validado graças a Deus olha, Fiz também já não era sem tempo, né? agora, 3 meses à espera hoje entrou já está, Fiz agora é só o Sr. Saraiva decidir ele está a acabar isto easy pronto sitting range pronto vai para 100 mil euros já fiz o meu primeiro jogo o Hank é o Chela de Sable Zero potato é tão darmos na veranda se não darmos com o potato não 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 as pernas dos pomos os irmãos lá pode ter que a parte assim a parte deste cagado corre bem ó, os irmãos lá de manhã foda um minuto cala, mano otário e preciso o potato ontem tínhamos duas potatoes e depois o gajo assim para mim eu disse era quem é que estava a jogar connosco no Xbox era uma jeta de estúpida da vida e eu se injete e o gana imagina se era uma jeta estúpida mano, estava a ser para puxar fez a tia para não puxar e ela ah, eu faço o que eu quiser e eu gosto assim e é o comeback furioso vem mais alguém não vem não não espera que aqui eu vejo mas cinco não dá para pôr seis só cinco tipo cenas e o gajo assim boy or girl your mama your mama é que esta parede que a puta manda devia dar vida era a única coisa que faltava muito ao pé mas também pede um botão com imunidade podia ter sentido pede um botão é com outras ajudas tipo quem vai ser milionário tem que me ter que ir outra vez tem que me ter que ir outra vez tem que me ter que ir outra vez quem tirou o... 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 hã? mas quem é que tirou aqui o caralho? foi o Saraiva não não sei quem foi isso que eu vou dizer está a se agrizar toda mas pronto Patrícia a sério é que eu tenho que ir para cá mamãe os patigues realmente já tocaram vou já puto isto está a bater estou muito cansada o que é isso aqui? colocou-me em azul o que é isso? pode, pode vai a minha mãe já veio ao escritório e cortou uma fita está por causa da... já arranjaram os pintores? isso é sempre bastante tático imagina quantas horas de almoço é que o homem vai ter amanhã 10 1.30 mais 1 pera, pera, pera uma empresa dessas e vai fazer o almoço em Portugal sabes que a Portugal não tem só aqueles menos de 5 paus não é? não tem o mesmo restaurante não porque já normalmente só ia àqueles rasgos cá fora já são tanto restaurante ali tu tens lá o Marco o Marco tens lá o Marco o Marco é que era agora Portugal aí a cribo é o Marco mas é em que sítio? é que a parte de fora ah, já sei qual é a Portugal é numa esquina de um quarteirão, não é? já fez o Kremlin e tens o que é que tu sabes que eu não sei? como é que era horrível eu trabalhava lá não, não vou falar disso estou com o mar meu caralho olha, convém andar às vezes não sei queres-te? ai, esqueci-me deixa-me ela está a dormir os patinhos deram para mim mas ela às 9 da noite já está a recenar e a levar-se porquê? ai, oh Inês o Rafa tudo uma skin man sai de lá uma árvore já não é uma planta puto é novo já ele também comprou? já, ele comprou mas só comprou a Vandal a da Vandal e é só uma arma é uma arma a 17 paus há uma cena a Vandal na vida eu acho que ainda já disse ainda oito vezes já disseste 20, 40 mil vezes puto, isto é é febre agora o outro diz que queijo é vida eu digo que é 20 o OLX agora tem essa cena de fazer envio ao OLX e para a semana vai aumentar 25 centímetros o gasol e 15 a gasolina mas é sempre real fez o barril foi aquilo que eu disse no outro dia fez o barril ainda mais barato do que em 2008 quando disse no outro dia o bom tá, tá, vai tá, vai mas a cena não é essa cena hoje por exemplo o base o base está subindo sempre o base o base o base não é mas a cena continua ela olha para o mapa mas vem para aqui Patrícia sim 4 segundos 4, 3, 2, 1 deu mas fala baixo Patrícia 4, 4, 6 vai para o site para o outro lado para o outro lado vai para o outro lado olha aí está a tua frente vai para a tua frente ai eles abriram a porta também Patrícia deixa eu estar deixa eu estar forget, forget putz do caralho tens de aumentar a tua sensibilidade que ideia eu acabei de diminuir literalmente mas foi muito mas foi muito foi muito é, vais experimentando ok acho que agora já está bom sim, sim vai diminuindo daqui a pouco e depois vai vendo vai testando vai testando aquilo que eu faço é foco-me numa coisa eu vou esquerda e direita esquerda e direita e se o rato estiver se desviando muito com essa sensibilidade vai aumentando ou vai diminuindo é um gás não é é fake é fake Patrícia é fake ok estás entrar por aí fica aí Patrícia não tira nada estava no meio eu sei que estava pode plantar tranquilo passa um crossfire quando eu sair do outro lado do muro vem pelo túnel olha o pai caído o dano este ser o dano ela está aqui é igual é igual é igual mas digam o dano pelo menos para ter um munição sim mas ela dá 30 de HP para ter um munição é só dá dá o que? olha que caramba não dá full deal não dá full deal não dá não não dá não queres? não não queres? não queres? nem a ver não acho que é que é esse que está esperando te liga não gosto não gosto não gosto está o speck eu vou para tenho speck não queres uma arma atrás tem alguém atrás tem alguém atrás tem alguém atrás de mim tens um e sim está uma gaja que vai para a porta é que está aqui cuidado com esta o faith a plantar tem alguém eu estou contigo não para lá para lá vai para lá vai para lá? é para correr? não não fica aqui estás no ar bem vamos para qua vai para o Não, não. Vazando-te aqui. A tua moça, Inês, é engraçada. A voz dela. É, não é? Ela é marquina, puto. A do chalhar. Não. Para mim é tudo brasileiro, não é? Dá para dizer, desculpa. O que é que ela diz? Vazando-te aqui. É tão estranho, mas é engraçado. Não cai ninguém no meio, meu. Estes cachos são doido. Se calhar eu tenho alfa, Gunz. Dá-me ele. Não, o meio é onde tu estás. Olha para trás, dá-me ele. Olha para trás, dá-me ele, please. Ok. Estão lá atrás? Estão lá atrás? É claro, tem Inês, é importante plantares. Ah, mas eu estou com o meu ultimate, pássaro. Paga nisso. Já foi, pode plantar nisso. Paga no ultimate, tens de plantar. Agora tu manda matar a decoy desse gajo, se dá, pássaro. Já, 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 já. Melhor, foda-me. Mano, me mateu o gajo e eu não estava à espera da placa, estás a ver? Hello, Win. Pai é que manda um boneco com o meu mesmo. Olha a foquinha. É sério, Miguel? Nem comendo. O que é, pá? É o início da banda. Nem pareto. Já estás a chorar, hein? Não, não. Ui. 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 Estás no meio, duplas portas. Ando. Ando. Ela estava aí. Sai. Um aqui em cima. Ok. Não, não. Agora olha para o outro lado. Vai para lá de esquerda Não Vai por aí Olha lá para o fundo Não, não continuamos a correr Já viste? É que ele está Está dentro do site, está dentro do site Está perto de ir Caralho Está perto de ir Eu ouvi, mas depois vazou Ele estava ao lado do Miguel depois Olha a minha arma, que feia Tem música Eu sugiro que nós continuamos a ganhar Estou no meio, estou no meio pessoal Estou aqui, estou aqui Estou aqui Eu morri Eu não sei Vou ver atrás Cala-te Estou aqui Estou aqui Estou no meio Estou no meio 30 segundos mais 30 segundos mais 30 segundos mais Ganhar Ganhar RGB B A6 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 continua a dar 60 A6 Já está no meio Está no sete Um bocado desorientado, mas pronto. Apanha, apanha, apanha. O que está falando?